Música Anotei no caderninho, no teu nome e no coração Na hora da saudade eu fiz este batidão Nesse mesmo caderninho, não tem só teu nome não Mas só tu brilhar e te ver, vem sexy, love song No meio do peito puxa um kick, vem desse jeito, bate essa track Na voz melosa, bosta um efeito, vem brega, wave, print, nem pede Anotei no caderninho, no teu nome e no coração Na hora da saudade eu fiz este batidão Nesse mesmo caderninho, não tem só teu nome não Mas só tu virá e te ver, baby sexy, love song Sexy, love song Sexy, love song Sexy, love song No teu endereço, você sabe que eu regresso E no mês que vem, você vem me visitar no sul Desde o começo a gente sabe que é sucesso No kit, the weather look, aquela onda ele está doce Com a laque no azar é que eu vou pra aquele pobre Que não se abuso na roda viária do mundo de coxinha Que com o boquete nem se sente o frio do inverno Contando as horas pra te ter por perto Contando as horas pra te ter por perto Anotei um caderninho O meu nome e o coração Na hora da saudade Eu fiz esse batidão Nesse mesmo caderninho Não tem só teu nome, não Mas só tu vira e vira Segue-se logo o som Segue-se logo o som Eu tomo como na bebeca Eu tomo como na bebeca Eu tomo como Eu tomo como na bebeca A bebeca nesse rio Tem que ser você Eu tomo como vai A bebeca nesse rio Eu tomo como na bebeca Eu tomo como na bebeca Obrigado.